Olá pessoal, a gente é boa, bebê, olha o bebê, papai gravando, tá vendo? Calando, olha o papai gravando, tá comendo aí, é? Tá lá, pessoal. Olha, não tá ligando não, a papai vai gravar, mano. Galera, seja bem-vindo aqui no canal, pessoal. Mais uma vez gravando um vídeo aqui. Se nós conseguimos conquistar nossa vitória, né? Nossas visualizações, venceu um pouco do nosso... Nossa vontade de crescer, é isso aí, galera. Né? Esse canal meu aí tá meio embaçado, mas é isso não, é isso. Tô com a luta pra poder conquistar o objetivo. Mas assim mesmo, a gente não consegue fácil não, né? Tá com fio, papai? Hum, meu filho. Não, dobro. Tá bom. Não, é você, ó. Tá bom. É isso aí, galera. Esqueve no canal. Nos acompanha aí, galera. Nosso dia a dia, né? O acompanhamento do nosso seguidor é difícil crescer. Vamos ajudar aqui, pessoal. Vem para a luta para a luta para a luta. Alguém? Ao se inscrever lá no YouTube. A gente vai falar pra vocês. Pra toda nossa audiência. Para toda nossa audiência. Para toda aativezão. Essa barraca que foram montadas. Visita nosso perfil lá, nossa página lá do canal. Tá bom, pessoal? Nosso manifestantes. isso aí ative o sininho de notificação dos momentos da nossa correria momento que nós vamos sair para fazer alguma compra algumas novidades em algum lugar que a gente vai gravar nossos vídeos é isso aí e nós estamos juntos